Vou filmar a minha galera voando aqui, né? Vou voar? É. Quem é que essa coisa acostumou? Olha lá, eu tô trabalhando, eu acho que agora eu acho que não tem aquela escola de lá, do lado da construção que eu vou passar. Olha lá, eu acho que agora eu vou passar. 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 Quem não se acostumou não pode me enganar. Dizer que eu estou errado, deixa eu errar. É isso aí, galera.